Se você gosta de perfume, eu tô procurando um pra chamar de seu. Esse vídeo é pra esclarecer as principais dúvidas de quem gosta de usar ou tá indo comprar um perfume. O lugar onde você borrifa tem a ver com a duração do perfume. Então, se borrifar no tecido, o perfume tende a durar um pouco mais, porque o tecido segura os olhos essenciais e tudo mais. Agora, se você borrifar na pele, a pele tem calor e isso faz o perfume crescer de um outro jeito. Eu sempre recomendo borrifar nos dois punhos e na nuca. A gente sabe que o perfume fixa melhor em peles normais ou oleosas, porque os olhos naturais da pele se misturam com os olhos da fragrância. Então, se você tem a pele seca, uma dica legal é usar um hidratante pra aumentar a fixação do seu perfume. Quando você for pra loja, você não precisa se desesperar com os nomes ou de Cologne, ou de Toilette, ou de Pafan e tudo mais, quando eles aparecerem. O perfume é uma mistura de fragrâncias de matéria-prima, diluída em álcool e água. A Eau de Cologne é a versão que tem menos fragrância pura. Isso quer dizer que é um perfume que não quer durar o dia inteiro. Ele tá mais preocupado em te refrescar na hora que você aplica. Isso dá a chance de você ou reaplicar a Colônia depois, ou então mudar de perfume no fim do dia. O Eau de Toilette tem um pouco mais de fragrância do que o Eau de Cologne. Isso quer dizer que ele vai durar um pouquinho mais. E esse é o tipo mais popular de perfume vendido hoje no mundo. O Eau de Pafan tem ainda mais fragrância que o Eau de Toilette. E se a gente comparar o Eau de Pafan e o Eau de Toilette do mesmo perfume, você vai ver que o Eau de Pafan valoriza mais matérias-primas que são quentes, envolventes. E isso vai ajudar um pouquinho mais na fixação do perfume. Já o Pafan é o que tem a maior concentração de matéria-prima. É a versão mais luxuosa possível de um perfume, onde estão as matérias-primas mais raras, mais especiais e mais luxuosas. Isso não quer dizer que um perfume é melhor que o outro só porque ele dura mais ou só porque ele tem mais fragrância pura. Quer dizer que cada um tem uma proposta diferente e você deve escolher o perfume de acordo com isso também. Quando você for procurar um perfume pra você, o mais importante é não ter pressa e testar muito perfume na pele. Porque na pele o perfume se altera, ele vai mudando enquanto você usa. E você tem que ter certeza que você gosta do perfume o tempo inteiro. Se você tá pensando em dar um perfume de presente, a menos que você saiba exatamente que perfume a pessoa usa, o que eu recomendo é dar ou um conjunto de miniaturas ou um conjunto de amostras. Porque aí a pessoa testa, se diverte brincando com esses perfumes e depois compra um frasco inteiro daquele que ela mais gostar. O mais legal de usar perfume é que ele dá espaço pra gente interpretar e se colocar um pouquinho na história que o perfumista contou ali dentro do frasco. E quando a gente se coloca na história, a gente reconta ela pro mundo do nosso jeito. E quando a gente se coloca na história, a gente se coloca na história que o perfumista contou ali dentro do frasco.